Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Sem love, sem love Avisa pra geral Enquanto sem love não está disponível Então arrasta pra cima aqui Segue o perfil do gigante no Spotify Curta o EP inovando, ok? Vai lá, vai lá agora, agora, agora No Deezer também vai ter uma playlist especialmente feita por mim Eu fiz a playlist, exatamente Separei as melhores músicas, em especial do Dia dos Namorados É a playlist de Dia dos Namorados feita pelo Léo Santana lá no Deezer Então desde já, ativa a notificação aí do Spotify, se é que tem Não sei, ativa a notificação do Deezer Também não sei se tem, mas vai lá e fica ligado Acho que meia noite já vai estar disponível a música Sem Love, ok? Exatamente, vai lá seguir o perfil do gigante Arrasta pra cima É o nome do parceiro Juan Ó o Juan Transherzende E aí você meus amigos, artistas Procure esse cara chegar no Rio aqui, ó Esse é o motorista Esse é o cara Arrasta Exatamente, Juan É o cara que faz o transporte do Léo Santana e da banda Todas as vezes que eu vim pro Rio E vocês artistas, amigos aí, ó Transporte no Rio com esse cara Vá por mim Confia no gigante Isso aí, sossegue o homem E a vida você Tá no vídeo com o que eu digo agora Mas aqui a teimosia Chegou em mim, parou Parou, primeira boca Já senti remorso Beijando Pode me aplaudir do céu Com o canto da boca Imagina na boca Respeito de rua A cordeira vai, bonita Daqui a pouquinho tem lá o vivo No programa E como se compartilha Respeito de rua Respeito, rapaz Caramba, velho Transmissão de pensamento Tava fazendo agora o meu mexão sobre a música Liga a rádio aqui FM o dia Tino Júnior, mano Obrigado pela moral FM o dia Tamo junto É o GG na RJ Agora vocês vão ver Os melhores Boomerangos Que você já Que você respeita Next Os melhores Boomerangos Que você respeita Veja Galera de Recife Pernambuco Alô meu Pernambuco Recife Vocês nunca me decepcionam Nunca me decepcionam Então dia 7 de julho Tem o Baile da Santinha Em Recife Léo Santana GD Devino Vai Exatamente Alô meu Mito Augusto Ascioli É dia 7 Tamo junto aí Vé, mano Tô sabendo que as vendas Estão indo muito bem Então desde já Gratidão a vocês Que já garantiram O seu ingresso Mas vamos lá Comprar Que dia 7 é novo Inscreva-se Inscreva-se Rezão-se É dia 8 Estão perguntando se o Léo Santana vai dar aquela rebolada. E aí Lai, hoje o EP está meio mais romantizado, mas você vai rebolar. Faltou o Reboletion, eu não consigo ficar perto sem Lani, sem Lani. Eu só estou apaixonada por essa música. Eu não consigo ficar perto sem Lani, sem Lani, sem Lani. Estourei no Instagram de Letícia agora. Gente, feliz dia dos namorados, galera. Fala sério. Mas eu estava aqui vendo algumas fotos e os vídeos do programa Encontro de hoje. É impressionante como a música, quando a música cai no gosto popular, o quanto ela acontece naturalmente. Eu estou falando de 10 Beijos de Rua. A gente tocou no programa Encontro de Fátima. E tipo, todo mundo meio que, caramba, que música gostosa. Incrível, aceitação. Eu creio que vocês tenham percebido isso enquanto assistiam. E outra que surpreendeu, que Fátima fez até vídeo aqui, velho. Léo, que música incrível. E a Tão Sem Love. Foi impressionante. Foi impressionante. Sem Love amanhã nas plataformas. Depois que lançaram a música nas plataformas, eu vou postar o vídeo de Fátima, Letícia, Colim, Alaí cantando, Armando, Bye Bye Off. Vocês vão se amarrar. Gente, estava vendo aqui o vídeo do programa Encontro, lá no G Show. Olhem a reação do público. A música sendo pela primeira vez executada em rede nacional. E em todos os lugares. Olha a reação da galera. Viagem a reação do público ao ouvir a primeira vez o refrão Sem Love. Tipo... Isso é sinal que o quê? Que bateu no povo a canção. Que a galera sentiu a parada aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Amanhã é homenagem ao dia dos namorados. Que maravilha! Exclusivo hoje aqui. Primeira mão, então. Exatamente. Obrigada. Se chama Sem Love. Sem Love. Boa tarde pra todo mundo, então. O som de Léo Santana. Hoje o clima tá legal. O vento tá batendo lua na janela e você toda sensual. O programa tá rolando só o primeiro episódio. Porque não consigo ficar perto de você. Sem Love. Sem Love. Sem Love. Sem Love. Olha a reação. A pé de sacana. Boa noite, família. Boa noite. Já me encontro aqui em Goiânia. Amanhã eu tenho uma campanha publicitária aqui. Sou modelo também. Tá pensando o quê? É, papai. Tenho umas fotos pra fazer aqui amanhã. Vamos descansar. Porque tá punk. O trabalho tá punk pra glória de Deus. Muita coisa ao mesmo tempo. Pra glória de Deus. E daqui a uma hora, Sem Love, disponível em todos os apps, aplicativos de música. Ok? Plataformas digitais e também no meu canal no YouTube. Se liga. Fiquem com Deus. Vou capotar. Minha cara tá horrível, véi. Deus abençoe vocês, viu? Boa noite. Dormam bem. Orem antes de dormir que eu vou fazer isso agora. Bye. E aí E aí